Eu vou! Eu vou! Eu não entendi a mim Eu vou! Oi, Tchopalo! Olha nós! É a tchopos! É a tchopos! É a tchopos! A tchopos não, Tchopos não! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! O que é que eu sei? Eu vou se preparar... Eu vou fazer uma tchopos... Isso é isso! E o bicho vai pegar Salve o Tribolo Paulista Amado clube brasileiro Tu és forte, tu és grande Tu és grande, és o primeiro O Tribolo, o Tribolo, o Tribolo, amado As tuas glórias já vem do passado Partiu o Sassá, paradinha, olhou, bateu na trave Gol, gol, gol O Tribolo, o Tribolo, o Tribolo O Tribolo, o Tribolo, o Tribolo O Tribolo, o Tribolo, o Tribolo E o São Paulo? São Paulo quando joga eu sempre vou Onde Colônto é sempre vencedor Até mais acabar, São Paulo você é o meu amor Olê, 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 olê Olê, olê É nossa, é nossa, é nossa, é nossa É nossa, filha da puta Pé direito na bola Gol Gol do São Paulo Gol de São Paulo Gol do São Paulo Gol do São Paulo Sou, 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 sou. Sou, 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 sou. Sou, sou, sou brasileiro, nunca fui rebarjado. Sou, 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 sou. Caralho, chupa a marinha, filha da puta! Peguei na zoeira! Vem do passado! Sobe lá, fica lá com ele! Ele autoriza, bola na área! Vem a sobra, Sassá! GOOOOOOOL! Laço! O Rodrigo cai e Sassá! Melhor para o Sassá! Melhor para o Sassá! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Mais um porra! GOOOOOOOL! São Paulo, São Paulo, São Paulo! GOOOOOOOL! EU ACREDITO! Eu acredito, eu acredito, tira a camisa, eu acredito, eu acredito, gira, gira, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu falo. Prato faz o passe à frente, para o Gilberto chega na área, o árbitro marca, pênalti. Eu acredito, 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 eu acredito. Eu acredito! Pega-a dentro, pede, 진짜. Caralho! Caralho caralho! São Paulo! Porra! Caralho! Porra! Porra! Só se atripou Só se atripou Sou, só se atripou Só se atripou Ao lado, no mundo, no mundo, no mundo Como eu te amo demais O dia que tudo existe, eu não quero sorrir nunca mais Vamos começar a caralho Vem fora 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 Vamos comer É isso aí, cara! É isso aí, cara! Caralho! É isso aí, cara! É isso aí, cara! Êêêê! Assim é pior! Êêêê! Êêêê! Nunca se levou a chave Sons, só se colou Sons, só se colou Sons, só se colou Sons, só se colou Colou o caralho, porra Sons, só se colou Guerreiro Guerreiro Dito de guerreiro Ah, agora sim É o Dr. Lourdes É o Dr. Lourdes Rhyme Sporty I can sport it I can control it I'm doing fraud I got that bag I'm transporting I got that bag on me, nigga Like I'm transporting He dropped the mist, tell you Thought I would repose it I ain't posing mist, take Cause I'm a fucking shorty Tchau, tchau Um beijo, né? Salve, man Com Deus Tchau, eu preciso Tchau, tchau, Mel Tchau Tchau Tchau, tchau, Felipe Tchau, tchau, Felipe Tchau